Salve rapaziada, mais um vídeo Drops Game, sejam todos bem-vindos ao canal Se você for novo por aqui, mano, já deixa a sua inscrição aí Se você curte videogame, bora que bora Se inscreve pra tacar fogo aí meu parceiro E você que já tá acostumado a acompanhar o canal, já é fã do canal, mano Já deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto Galera, é o seguinte, hoje a caçada vai ser aí Alguns jogos de Nintendo 64, se eu não me engano são uns 45 jogos E mais uns 20 jogos de Xbox Alguns controles de Nintendo 64, alguns controles de Xbox E mais um Xbox lá, só que tá sem fonte, enfim Vamos pegar muita coisa top hoje, beleza? Então se você já tá hypado, mano Olha aqui, galera, ó Vão tacar fogo no meu dinheiro, mano Não é cinco pra tacar fogo Tô levando as notas pra comprar Vou comprar de um inscrito, beleza? Um inscrito do canal entrou em contato comigo Vou tá comprando esse lote com ele Provavelmente eu vou vender tudo ali, a maioria Vou ficar com um jogo ou outro, tá ligado? Alguns eu já tenho Mas enfim, não quero falar sobre isso Quero falar o seguinte Se você por acaso tem lote de games aí Tem algum game pra me vender que seja interessante Me chama no e-mail, tá? Vou tá deixando o e-mail aí na descrição Esse inscrito que eu vou tá comprando esse lote com ele aqui Ele me mandou mensagem no e-mail Então se por acaso você tiver games aí E quiser vender pro Drops Games aí, beleza? Me chama no e-mail Drops, eu sou de outro estado Não tem problema, a gente combina frete A gente vê o que a gente faz, beleza? Então manda mensagem pra mim No e-mail aí Entre em contato Que eu compro o seu lote de games Se você estiver vendendo, beleza? E muitas coisas eu vou acabar vendendo Pra alguns inscritos que Que ficam me perguntando Ficam me pedindo muito Se eu tenho isso, se eu tenho aquilo pra vender Eu acabo não vendo Porque meu canal não é de vendas Tá? O propósito do meu canal é de entretenimento E inclusive tem mais de... Tem o que? Quase um ano que eu não vendo nada Pra nenhum inscrito aqui no canal, beleza? Só que agora eu vou tá pegando... Caraca, tem um sucão aqui, mano Só que é de manga, véi Tô traindo, hein, véi Tô traindo a laranja Mas enfim, galera Bora pra caçada Deixa o likezão aí Bora que bora Chama que chama, coloca e cola Drops Games mais um vídeo A caçadinha vai ser aí no Shopping Plaza Sul, mano Aqui na zona sul de São Paulo Se por acaso você conhece o Shopping Plaza Sul Deixa nos comentários aí, mano Bora tacar fogo em tudo Vou tá pegando esse lotezinho aí Com o inscrito do canal, tá? Ele entrou em contato comigo pelo e-mail, rapaziada E falou que tinha esses games pra vender Se eu não me interessava E acabei me interessando Vou tá comprando, tá? E vamos tacar fogo, meu parceiro Se por acaso você tiver algum game Pra vender pro Drops também Só entrar em contato pelo e-mail lá, tá? Que a gente faz negócio, beleza? Se tiver algum lote aí Se tiver alguma coisa E eu acabar me interessando aí A gente pode tá fechando negócio também Tamo junto Bora que bora Tacar fogo no... Vintendo 64 Só vamos Rapaziada, acabei de pegar aqui No estacionamento do Shopping aqui, ó Tô no estacionamento aqui agora Acabei de pegar os games aí Com o inscrito do canal O inscrito Igor Cara, muito gente boa, mano Tamo junto, Igor Obrigado aí pelos games que você me passou Muito gente boa O inscrito nota 10 aí, mano Mó satisfação conhecer vocês pessoalmente E cara Peguei bastante coisa aqui, galera Como vocês podem ver, ó Jogos de Xbox, tá ligado? Bastante cartucho de Nintendo 64, ó Jogos de Nintendo 64 Aqui tem manuais Originais também De Nintendo 64 E esses jogos eram tudo da época dele Lá nos anos 90 Lá nos anos 2000 No começo dos anos 2000 Quando ele tinha, mano E ó, bastante fita, mano Bastante jogo Bastante cartucho E chegar aí em casa Eu vou mostrar com mais detalhe Pra vocês, tá? Tanto os cartuchos Os controles e tal Quanto os jogos de Xbox aqui, beleza? Então já vai fortalecendo no like Se você for novo por aqui Se inscreve no canal Que vai vir muito conteúdo bom O canal tá cheio de conteúdo bom Pra você assistir aí Referente a games Games antigos Caçadas e etc Então você não vai se arrepender Se você se inscrever no canal, beleza? Já deixa sua inscrição aí Pra você não esquecer E bora tacar fogo em tudo, hein? Caraca, meu carro tá parecendo um... Chiqueirão, mano Cheio de bagunça ali Bora que bora Família, passou um dia aí, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês Todos os itens que veio aí Nessa caçada, mano Acabei dando um rolezinho lá no Shope E, mano Não gravei o resto da caçada Pra vocês aí no mesmo dia, tá? Agora eu vou mostrar Tudo que veio aqui na caçada, tá? Veio bastante coisa boa Veio bastante item top, mano Muito cartucho de 64 Eu tô com três sacolas aqui Tô com essa sacola aqui Que tem jogos de Xbox Aqui tem alguns controles de 64 E aqui vários cartuchos, cara Muito cartucho de 64 Vou mostrar tudo pra vocês aí, ó Vocês vão curtir pra caramba Cara, tem alguns cartuchos que estão aqui Que eu já tenho Né? Alguns desses cartuchos eu já tenho na minha coleção E eu vou tá vendendo alguns, tá? Alguns vão ficar pra mim Porque eu não tenho E é do meu interesse E os que não for do meu interesse Vão tá passando pra frente Se por acaso você tiver interesse em pegar alguns Você pode tá me mandando um e-mail O e-mail tá aí na descrição do vídeo, tá? E segue lá no Instagram também, beleza? Manda mensagem lá no Instagram lá Que eu vou ver se eu consigo responder no Instagram E bora que bora Vou mostrar pra vocês aqui, ó Viu muita coisa Então vou mostrar um pouco mais rápido Vou começar aqui pelos controles, galera Viu quatro controles de 64, tá? Viu esse controle aqui amarelo Controlinho aí amarelo do 64 Tá enrolado o fio assim Não indica enrolar o fio dessa forma, galera Pode estragar o fio, tá? Pode tá zoando alguma coisa dentro Mas enfim, ó Veio o controlezinho amarelo do 64 O analógico não tá 100% Mas tá bom, ó Tá bom o analógico Controle muito bonito, amarelinho Top, mano Controle top Acho muito bonito esse controle descolorido do 64 Veio aqui também esse controle aqui azul Controle top azul aí do Nintendo 64 O analógico também tá na mesma pegada Não tá 100%, mas estão bons, tá? O analógico tá bom também Controle azul do Nintendo 64 Veio aqui um controle vermelho Do Nintendo 64 também Controle também tá no mesmo estado, galera Analógico bom Não tá 100%, mas tá bom Controlinho vermelho Ou seja, veio logo Com uns sabores, né? Controle sabores aí Mentira, esses aí não são sabores, não Veio aqui também, galera Esse cinza aqui, mano O cinza aqui tá com o fio Tá com o fio aqui desencapado, ó Mas grande chance de estar funcionando, tá? O analógico também no mesmo estado E... Provavelmente tá funcionando Só desencapou o fio, né? Controle comum aí do Nintendo 64, beleza? Então veio quatro controles de Nintendo 64 Um amarelo, um vermelho, um azul e um cinza Se você tiver interesse em algum desses controles Me dá um salve aí No e-mail, beleza? Veio aqui, galera, ó Vou mostrar assim pra vocês, ó Veio aqui esses Treme-treme aí do Do Nintendo 64 Beleza? Veio algumas baterias aqui Que é de Xbox Essas baterias aqui Eu já falo pra vocês O porquê delas E qual é o diferencial delas aqui, tá? Elas são recarregáveis E deixa eu colocar aqui no canto Vamos lá Antes de eu mostrar os cartuchos Vou mostrar aqui agora o de Xbox O que veio de Xbox, tá? Xbox também veio bastante coisa top Deixa eu abrir aqui mais, ó Essa bateria, galera Ela é o seguinte Veio aqui esse... Essa base de carregar o controle, ó Você pode estar colocando o controle Aqui em cima Que ela já recarrega Então essa bateria que veio junto com o controle Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ela é diferenciada Porque é uma bateria recarregável, tá? Que você usa essa base aqui mesmo Você coloca o controle aqui em cima, ó E ele já recarrega E aqui acende uma luz, né? Indicando que tá carregando Inclusive tem uma entrada USB aqui também, ó Beleza? Então bem top Veio esse carregador de bateria de Xbox 360 Da Ico Muito top Aí veio esse controle prata aqui Que vocês já viram aí, né? Controle visão prata Fica com as marcas de dedo aqui Mas ele tá bem novinho, mano Tá bem bonito aqui Esse controle prata De Xbox 360 Veio mais um controle de Xbox 360 Preto Tá? Lembrando que não tem como eu testar o de Xbox Nada de Xbox aqui Porque eu não tenho o... O videogame que veio aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ele infelizmente não tem bateria, mano Não tem o... A fonte pra tá ligando ele, beleza? Então não tem como eu testar aqui Os controles de Xbox pra ver se tá funcionando Então eu vou esperar Vou arrumar uma fonte pra aquele Xbox Pra depois tá testando tudo aqui Beleza? Veio bastante jogo de Xbox aqui também, galera, ó Acho que 20 jogos de Xbox Alguma coisa assim, mano Ó Bastante joguinho de Xbox Pra tacar fogo Só bora, mano Veio alguns joguinhos aqui, ó De Kinect, né? Dance Central 2 Vou ir mostrando pra vocês aqui Dance Dance 4 Beleza? Veio um jogo bom também, mano Veio bastante jogo de esporte também, parece Esporte Paipumpumpumpa Da Febre do Rato Left 4 Daddy 2 Jogão Jogo legal Jogo top Batman Arkham City Joguinho do Batman São todos originais Lembrando, tá, galera? Esses jogos de Xbox aqui Que vieram São todos originais Não tem nenhum paralelo Aqui nessa coleçãozinha Que veio, beleza? Veio aqui o Dead Space Dead Space 2 Joguinho aí de espaço De matar zumbi de espaço, né? Se eu não me engano GTA 4, mano Esse GTA 4 aqui Ele tá completão, ó Tá até com um mapa aqui, ó Um mapa do Do GTA, beleza? Do mundo lá Do planeta Do estado Do país Veio aqui, ó Assassin's Creed Revelations É top, moleque Assassin's Creed Veio esse jogo aqui, galera Que parece que é de corrida, mano Stuntman Nguinichon Não conheço A capa dele aqui Tá impressa Mas o jogo é original Beleza? A capa O encarte foi impresso Mas o jogo é original Veio aqui também Esse daqui Street Fighter 4 De Xbox 360 Original também São todos originais Beleza? Lost Planet Não conheço esse jogo Será que é bom esse jogo? Se você conhece esse jogo Deixa nos comentários aí, galera Lost Planet De Xbox Tomb Raider Esse jogo aqui Era exclusivo, né? Ou não? Eu não sei Se esse jogo Era exclusivo Pra Xbox Depois lançou pra PC Não sei se tem pra Play 4 Mas enfim Tomb Raider Jogão também Lord of the Rings Conquest Caralho Meu parceiro Inglês O Drops tá como, mano? Inglês tá em D Tô mandando, hein, rapaziada Comecei a estudar inglês Agora Só bora, mano Resident Evil 6 Esse jogo aqui Que muita gente critica, né? Que fala que é ruim Que é pai de poupa Não sei Devil May Cry 4 Original também Não tá na capinha original Mas o jogo é original Infelizmente não tem a capinha Devil May Cry 4, mano Top, hein? Jogão, hein? Esse daqui, galera Ultimate Alliance Nunca joguei esse jogo aqui, mano Já jogaram esse jogo aqui, galera? Ultimate Alliance Dead Island Já joguei esse jogo Eu joguei, eu acho que no Playstation 3 Se eu não me engano Ah, não Foi na Xbox mesmo que eu joguei esse jogo Dead Island Foi na Xbox Quando eu tinha um Xbox 360 Eu joguei bastante Esse jogo aqui é da hora Forza Horizon Forza Horizon Ou é Horizon? Não sei, mano Mas foda-se Tá aí, ó Forza Da Febre do Rato Originalzinho Dantes Inferno Esse jogo aqui é semelhante aí a A o God of War, né? God of War é semelhante aí Dantes Inferno Jogos de FIFA, né, mano? De futebol aqui Que sempre tem no meio, né, cara? Você pega um jogo de Playstation 3 Ou Xbox 360 Sempre tem FIFA FIFA 13 FIFA 11 FIFA 10 Kinect Sports Wipe Out Esse jogo aqui é de que, mano? É pique de Olimpíada Sei lá Kinect Adventures Dois Kinect Adventures Veio Holy In The Wall Tá pomba, mano Inglês tá como? Manda E FIFA 12, rapaziada Esses são os jogos Que veio aí De Xbox 360 É... Veio bastante jogo interessante Ver alguns jogos legais Beleza? E antes de eu mostrar aqui, galera As fitas de Nintendo 64 Vou mostrar aqui pra vocês Os manuais Que veio também de Nintendo 64 E o Xbox também Que acompanha, tá? E veio também o Kinect Então tá aqui, pessoal Ó, veio também aqui o Xbox Tá? O aparelho Ele não sabe se tá lendo Se tá funcionando Ele falou que A última vez que ele testou Ele lembra que deu erro de leitura, tá? Mas infelizmente aí Não vai ter a fonte dele Pra mim tá testando Não sei como é que vai estar O funcionamento desse Xbox E veio aqui também o Kinect Veio com esse negocinho aqui Pra você apoiar na televisão, né? Kinectzinho E, cara Olha o tanto de manual Dos jogos que veio, galera Infelizmente ele não tinha as caixas, tá? É o único dono, galera Esses jogos aqui, inclusive Ele teve na infância dele O inscrito do canal O Igor, né? Ele falou pra mim E o único dono, cara Desde os anos 90 Ele tem lá Desde os anos 2000 Começo dos anos 2000, né? Sei lá O que ele tem aqui É esses jogos, beleza? E, mano Muito top Inclusive ele guardou todos Todos não Mas a maioria dos manuais Ele guardou Só não guardou as caixas E olha que legal Os manuais Todos original Top Gear Rally Manuals Mano, muito manual Vou mostrar um por um não Porque tem muito manual Mano, jogão, galera O jogo difícil de achar Nintendo 64 É original Vigilante 8 Tá com manualzinho 007 Godenai Mano, muito manual Top Beleza? Muito manual Muito manual Os manual dos jogos aí Olha aqui, ó Outro jogo difícil de achar E muito top Esse jogo Rádio Hash De Nintendo 64 Jogão, hein, mano Jogão É um jogo bem procurado A galera gosta bastante E veio também Esse guia de dicas, ó Guia de dicas aí Do Nintendo 64 Mais de 200 milhões de dicas aí, ó Pra Nintendo 64 Bem interessante Esse livretinho Provavelmente vendia Nas bancas da época, né? E um livrinho bem da hora, mano E agora, galera Vamos aqui pra parte Mais interessante Na minha opinião Que são os jogos De Nintendo 64, cara Olha a penca, meu parceiro Essa bolsinha aqui lotada, irmão Vocês vão adorar Ver o tanto de jogo Que veio aqui, mano E muito jogo bom, hein, cara Eu vou mostrar aqui Pra vocês um por um Já pega aí um Pão com mortandela E um sucão de laranja Pra você estar acompanhando aqui, mano Só bora Vamos lá É... Winner Rations 95, 98 Jogo bom, hein, cara Jogo de esqui, ó Inglês em dia Tarzan Jogão também Jogo bem legal Joguei no Playstation 1 Tarzan E o Tarzan de 64, hein Acredito que deve ser A mesma coisa Eu não cheguei a jogar O Tarzan de 64 Mas acredito que deve ser Igual o Tarzan de De Playstation 1 Beleza? Temos aqui também, ó Vigilante 8 Original Label perfeita São todos label Como primeiro dono E são tudo da época, galera Esses cartuchos Tem a vantagem Que não foram mexidos Em label, né Geralmente quando você pega Cartuchos que já rodou muito Geralmente a galera Troca label Faz isso, faz aquilo E como esses aqui São lá da época Não foram mexidos, né Passou pela mão De uma pessoa só E se manteve Igual desde a época Então são todos Labels original Jogão aí Original de Nintendo 64 Um jogo raro, mano Jogo difícil de achar Chamilha o Twist Esse daqui eu já tenho Repetido Muito jogo aqui repetido Eu já tinha aqui na minha coleção Beleza? E vou estar passando pra frente Pokémon Puzzle Eagle Puzzle Eagle E galera Se por acaso você tiver Algum lote de games aí Quiser vender pra mim Pode me chamar pelo e-mail aí Me manda uma mensagem no e-mail Que é mais garantido Que eu vou ver E a gente entra em contato E eu posso estar comprando com você Beleza? Tem aqui, ó 1080 graus Vou mostrar um pouquinho mais rápido Senão o vídeo vai ficar muito longo Mario Party Jogão 007 GoldenEye São todas originais, tá galera? Quer dizer Se não me engano tem duas Que são paralelas aqui Mas eu falo pra vocês Pokémon Stadium California Speed Tem muito jogo aqui Que eu nunca joguei Esse California Speed Eu nunca joguei Mas eu sei que eu tenho Uma fita dessa Da California Speed Já na minha coleção Esse jogo aqui Eu já tenho também Jogo da hora, mano Corridinha de Fusca aí, velho Pensa num joguinho legal, galera Muito top, velho Tem aqui também Whip Coach 64, é isso? Nunca joguei esse game Pokémon Snap Muito jogo top Meu amigo Só bora, rapaziada Missão Impossível Command & Conquer F-0X Esse jogo também é da hora Esse jogo também é da hora Do F-0 Muito legal Essa fita aqui é paralela Mas é o International Superstar Soccer 64 Veio três fitas paralelas Duas fitas paralelas Foi essa daqui E essa daqui, ó MRC Joguinho de corrida aí Do 64 também Paralela também Só essas duas que veio paralela O resto é tudo original Smash Bros Jogão Muita gente teve a oportunidade De jogar aí com os amigos Smash Bros Infelizmente eu não Cheguei a jogar Smash Bros Com amigos Tipo Juntar a galera E me divertir com Smash Bros Mas muita gente jogou, cara Jogão Star Wars Shadow of the Empire É isso? É isso mesmo Jogão, hein Bomberman Hero Nunca joguei esse Bomberman Vou até jogar depois, mano Galera, só não vou testar Porque, cara É muito jogo Se eu for testar tudo aqui O vídeo vai ficar muito grande Não sei se vocês querem ver O vídeo do teste Eu posso estar trazendo O vídeo do teste Se vocês falarem Comentar bastante aí Que é vídeo do teste Eu trago Se não, eu não trago Não sei Talvez vocês não se interessam Em ver o teste Mas se vocês quiserem ver Porque aqui não tem nada testado, galera Ele falou que no teste Isso aqui é há mil anos, mano Tá? Tudo parado há mil anos Mas assim Cartucho original de Nintendo 64 Super Nintendo Essas coisas Não dá problema É muito raro Mas se vocês quiserem Acompanhar o teste aí Pode comentar bastante aí Drops, traz o teste Traz o teste Que eu faço o teste Eu vi bastante comentário, beleza? Tem aqui o Xtreme G Aí eu faço um vídeo de teste aí pra vocês Diddy Kong Racer Da hora esse jogo É Pic Mario Kart Quero agradecer aqui também O Jonathan, galera O inscrito do canal Que mudou essa camisa aqui Pra mim de presente, ó Muito da hora Obrigado aí, Jonathan Tamo junto, meu parceiro Esse jogo aqui também Que eu não sei como que é Sager Riddles Riddles Não conheço esse game Os Ruggedies Esse desenho aqui era da hora Wave Race Esse jogo aqui é muito bom também, galera Muito da hora esse game Wave Race Podem jogar que vocês não vão se arrepender, mano Wave Race Se você não tiver aí Tiver um emuladorzinho Depois você pesquisa aí Tem aqui também World Cup 98 Bomberman 64 Jogão Toy Store 2 Nunca joguei esse FIFA Soccer 64 Caralho, 94 Eu ia falar FIFA Soccer 64 Super Mario 64 Clássico, né, mano Tem que ter Se você pegar um lote E não vier essa fita aqui Sabotaram, mano Mais um 64 Queens Usa Race Eu não entendi o que ele falou Jogão, hein, cara Top, hein, mano Jogão de corrida aí Galera gosta bastante Também é bem procurada Essa fita, mano RR64 E bom que vocês podem ver Que estão todas Bem conservadas, né, mano Top Gear Rally, ó Pode ver que as labels São todas bem bonitas As fitas estão bem conservadas Mario Kart 64 Jogo top também Hot Wheels Turbo Racing Nunca joguei esse game, mano Nunca joguei Hot Wheels Turbo Racing Vamos lá Mortal Kombat 4 Esse jogo também é bem da hora Aero Fighters Assault Tem mais, galera Tem mais, mano Agora aqui são as últimas, ó Acabou Mas ainda tem jogo bom aqui, mano Olha Mario Tennis Mario Tennis Tony Tony Hawks Pro Pro Skater Top, mano Tony Hawks é clássico, né, irmão Mortal Kombat Sub-Zero Banjo-Kazooie Outro jogo clássico aí de 64 Também A galera gosta bastante De Banjo-Kazooie E Lamborghini de 64 E uma fita aqui muito top também Muito top mesmo De verdade, meu parceiro Ride Rush 64 Caralho Ride Rush 64 Só bora, rapaziada Jogão Rapaziada, essa foi a caçada, mano Veio muita coisa top aí Muito jogo bom de 64 E também de Xbox 360, tá? Se por acaso você se interessou Em alguma dessas aqui Pode me mandar mensagem lá no Instagram Ou no e-mail Que eu vou te responder E a gente pode estar negociando, beleza? Tamo junto Deixa o likezão pra fortalecer Se você for novo por aqui Já se inscreva no canal Bora tacar fogo em tudo, meu parceiro